Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e eu vou mostrar agora para vocês como corrigir um código de pagamento errado no DARF. Por exemplo, eu paguei a guia do COFINS com o código do PIS e o PIS com o código da COFINS. Para isso, vocês vão entrar no ECAC na opção de pagamentos e parcelamentos. E aí vocês vão aqui embaixo e vão clicar em retificação de pagamento, RedARF. Após isso, vocês vão clicar em realizar o pedido de retificação. E vocês vão inserir a data em que ocorreu o pagamento dessa guia, cujo código está errado. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, 25 de fevereiro. Vou colocar o código da receita que foi recolhido, que é o código errado. Então, vocês prestem atenção. Foi recolhido uma guia de PIS no valor que era para ser da COFINS. Eu vou mandar consultar, eu ver, e aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar o código. O novo código vai ser o 2172, ao invés de 8109. E vou mandar o quê, pessoal? Vou mandar continuar. E aí, agora, eu coloco o código novo e mando confirmar. Viram que é algo...